Hoje, hoje é dia de rock bebê e hoje eu trouxe ela, Pão Oliveira. Olha que bichinha bonitinha. Oi? O som tá saindo? Tá. Alô galera do TV Megazum, eu sou Pão Oliveira e sou aqui invadindo a noite do rock em São Gabriel da Palha. Caramba, velho. Depois que a gente namora, as namoradas da gente tomam tudo da gente, até o programa da gente elas estão tomando. Meu Deus do céu, hein? Invadindo tudo, penetrando em tudo aqui. E hoje é a estreia dela, Pão Oliveira, botando pra quebrar. Cabo chapa, fala pô cá. Corte rápido, faca, é tramontina. E hoje no dia do rock aqui em São Gabriel da Palha na ABB. Mas antes de tudo, me segue no Instagram aí, arroba Samuca com K, Gomes com Z, Samuca Gomes. Arroba Ei Pão Pão, e olha, já vou te adiantar que tem muito rock na veia e muito amor. Los hombres no palco, várias atrações musicais. Galera massa pra caramba. E se liga no que vem por aí. Roda a vinheta. Porque agora... É nóis. Hoje é dia de rock, bebê. Eu adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Não vim até aqui pra desistir agora. Não vim até aqui pra desistir agora. Eu não vim até aqui pra desistir agora. Eu estou aqui com o Fernando Souza e o Júnior Pacheco. Eles fizeram a abertura deste evento maravilhoso. Você é um cara do rock raiz mesmo e tal? Sim, sim. E esse chapéuzinho aqui? A galera do rock tem preconceito com esse chapéuzinho, não? Esse chapéuzinho foi adquirido há pouco tempo. Já virou parte da banda já. Você é o cara que toca o baixo e a bateria ao mesmo tempo. A gente tenta, né? Porque é mais compacto. Eu faço o som da bateria com o carrom, com as pernas e o contrabaixo. Dizem que só mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Homens também conseguem. Rapaz, a gente tenta, mas a mulher faz melhor. O que mais você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Não, com a mulher a gente faz o tradicional mesmo. Quintino Serviços Automotivos aqui apoiando. Você tem uma carinha de CDF, era pra você estar no Vale do Silício fazendo programas para o governo de serviços automotivos. É uma coisa que você gosta de ver de pai pra filho? Como é que é? Ver de pai pra filho, né, cara? Eu gosto. Meu pai começou isso desde cedo, desde 17 anos. Passou pra mim e agora eu tô aí, né? Você tem quantos anos, velho? Tem 21. Cara, já empresário com 21 anos. Imagina você aí com 21 anos fazendo coisa nenhuma. E o cara aqui, empresário, enchendo o bolso de dinheiro. Qual que é o seu carro? Santa Fé, da Hyundai. Tá vendo? 21 anos, tem um Santa Fé. Não é pra qualquer um, né, né, Gambá Hunter? Isso aí. Gambás Hunters, caçadores de gambá. Se você for um gambá, fica esperto. Seu carro é qual? A Baio Siena. A Baio Siena, mas tá crescendo. Você tem que ser empresário, cara. Mas eu tenho a minha empresa, gente. Qual que é a sua empresa? Então, estética automotiva. Onde é que fica a empresa, velho? A palha está localizada ali na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar. Na saída pro Santa Helena ali, indo pra Nova Venece. Qual que é o segredo que você dá pra alguém que é novo, que quer ser empresário? Cara, foco. Foco no seu objetivo, sempre. Casado, namorando, solteiro? Namorando, tô aqui com ela. Que coisa boa, rapaz. Você cuida bem dele, porque ele gosta que reparem no estilo dele, viu? Se minha cara estiver de fantasma, você me fala. É fantasma? Beber pra assustar todo mundo. Tentar, pelo menos. Achei uma mesa só de moças aqui. Pelo visto, rolou vale night pra mulherada. Chega aqui, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Tem só meninas nessa mesa aqui. Só meninas. As meninas superpoderosas. Deixou os maridos em casa. Não tem marido, namorado. Pois é, amiga, não temos. Não tem? Tá todo mundo solteira. Gente, filma aqui, Ricardo. Não gosto de admitir, mas parece que eu estou encalhada. Então, pra conquistar vocês, qual o requisito de um bom roqueiro? Pode gostar de rock, serve. Mas e se curtir um sertanejo? Também. Então não tem problema gostar de outro estilo, sei se é jeito. Hoje a gente só veio atrás do rock mesmo. Mas se pintar um gatinho... É, aí já é bom demais. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Demais, 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 demais. Estamos aqui com a galera clássica, a galera do rock'n'roll. A bandana não é do ticlete com banana, não, né? Não, é o Black Saba, bro. É o Black Saba, velho. Só tendo a galera boa, só os amigos estão aqui. Tá sentindo falta de alguma coisa? A presença é uma feminina, né? Porque só tem macho aqui, né? Cadê as negra que gostam de iludir os homens? Será que as mulheres só vão no sertanejo? No rock elas não vão, não? Eu sou casado, né? Minha esposa fica em casa, né? A esposa tá em casa porque ela não gosta de rock? Ela não faz barulho, não. Mas ela deixa eu vim, tá? Então o importante é isso, né? Caramba, você não fica preocupado com ela lá, não? Não, né? Já pegou a mão na cabeça, já sentiu o que é? Que é o que é, quem souber me responde Arma para o boi, vergonha para o homem Não quero lembrar Eu vim, tu também Estou aqui com o Magal do Supermercado Magal Ele que é um dos patrocinadores da Noite do Rock O que você resolveu apoiar esse evento do rock? Amante do rock, eu gosto do rock Muitos anos atrás eu curto muito o rock Que música de rock você mais gosta, Magal? Nacional ou internacional? Nacional ou internacional, todos eles? Estou aqui com o Lucas da Mais Papelaria Que não é só papelaria, é mais o que? Rapaz, é mais informática Papelaria, copiadora Estamparia completa E além da ciência técnica A gente já montou há dois meses atrás Já pensou em abrir também uma choperia? Olha, não é uma má ideia não, viu? E hoje aqui patrocinando a Noite do Rock Você é um cara que gosta muito de rock, velho? Eu gosto, cara Com certeza, cara Vou dançar pra caramba com a minha mulher aqui Você conheceu ela no rock ou no sertanejo? Na verdade foi no funk, viu, velho? Eu vou pro barilho da Gaia Foi no funk lá em Guarapari Foi de festa, deu casamento Com certeza, cara O roqueiro O cara do sertanejo toma muita cachaça O roqueiro toma o que? Toma tudo? Hoje, hoje eu vou falar pra você Eu tomo tudo Rapaz, é isso aí, cara Show de bola Show de bola Noite do Rock Aqui em São Gabriel da Palha Mais papelaria E o que mais? Copiador Informática Informática completa Estamparia completa E assistência técnica De impressora Notebook Tudo Você quer mais? Você quer mais? Estamos aqui com a banda Los hombres Diretamente de Colatina Aqui, galera Raiz do rock Estou aqui com a Bidala Olha, ele é o cara todo estiloso Isso aqui é 100% Ele é raiz Não é aqueles carinhas que só usam Pra ir nas festas, não Trabalha numa rádio de rock E ainda toca Pra fazer a diversão E quem sabe encher o bolso E tomar uma de vez em quando, né? Sempre Hoje a gente vai fazer um repertório Que é o que basicamente a gente faz Em todo show Que são clássicos do rock and roll E a gente vai fazer um especial hoje Vai ser um especial grunge O sentimento de rock pra vocês É mais amor, é isso? Com certeza Rock é amor, né? Se o cachê for bom Você toca a restarte? Não, aí não rola, né? Porque aí não tem emoção Antigamente as bandas de rock Ou não sei se até hoje também As mocinhas ficavam lá embaixo Loucas Querendo tirar uma lasquinha Do cantor Ou do músico Você passou por isso Em alguma fase da sua vida? Eu sou baterista Fico lá atrás, então Fico que baterista não é músico É verdade ou não? Não, o baterista é o cara Que anda com os músicos Mas ó Edmarlo Edmarlo é o cara Que contradiz a regra Ah é? Ele é diferenciado Ele é Cara, ele é figura Edmarlo, ó Rock são várias gerações Aqui tem o paizão E vocês são os filhões? É os filhotes, né? Pra finalizar, cara Isso aqui é o símbolo do rock Pode ser do Homem-Aranha também? Pode ser Porque não Ele até no filme lá Ele faz Não É isso aí Homem-Aranha é roqueiro? Graças a Deus Porque ele sobe pelas paredes Faz a parada toda Ele é roqueiro É isso aí Então vamos curtir Los hombres daqui a pouquinho No palco A noite do rock Vamos lá Invadindo mais uma mesa Aqui na noite do rock Estamos aqui com Vinícius E Vinícius Pra um bom sertanejo Raiz Não pode faltar Moda e cachaça E pra um bom roqueiro? Metal Rock and roll E bebida Se você for colocar uma bebida Como característica De um bom roqueiro Qual seria? Cerveja e cachaça Então cachaça é universal? Claro Outra Nós também curto uma cachaça O que você mais gosta de rock? Internacional ou nacional? Curto todas Pauleira ou tranquilão? Todas 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 Ouça um pouco Já pensou se existisse Um funk rock and roll misturado? Rapaz Você ia curtir? Aí eu não sei não Metaleiro Como seria se os funks do momento Fossem um metal pesadão? Aê Yuri Vai madeira a música Eu vou gravar outra Oh noquinha Eu quero te ver contente Vinha aqui na favela Pra sempre 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 Convidaram ele Pra vir numa festa de rock Mas esqueceram de falar Que não era São João Ele veio de xadrez Só faltou o chapéu de palha Mas você curte tudo, né? Mas esse aqui é um xadrez Estiloso pra rock, né? Entendeu? Tem que fazer tendência, né, cara? Depois de falar das tendências Que continuam Para o verão 2020 É hora de adiantar O que vem por aí Nas próximas estações Digamos que eu sou um cara Que eu tenho um bom gosto Pra música, entendeu? Aê, velho Canta uma música de rock Que você mais gosta Ah, e não Fala uma banda Clássica do rock and roll Aqui é a raiz É o cabelo, assim Não corta A rock era a raiz Não corta cabelo, né, velho? Você não corta cabelo, não? Rapaz, tem bastante tempo já Que não corta cabelo, né? Economiza, né? É, economiza um pouquinho Na grana, mas... Pô, cara Hoje é um sabadão À noite A galera toda Tá nos barzinhos Vendo as mulheres rebolar no funk E você tá aqui, velho O que que te fez gostar do rock? Rapaz, um pouco foi Os amigos mesmo, né? E o rock Sem contar que o rock É o metal A guitarra ali Que puxou Meio que puxou a gente Pro rock mesmo, né? A guitarra ali So why do I say Oh, I just left A closet spin Round my head I need you Oh, I feel Sabe o que significa isso, não? Ou é só sentimento pelo rock? Isso começou Com um cara chamado Rony James Deal Lá nos anos 80 E ele é um cara Que é descendente de italianos Então, reza a lenda Que esse símbolo Era um símbolo Que a avó dele fazia Que chama Maloic Que era um símbolo Pra espantar Más energias Que o italiano fazia Ele passou a usar Porque ele lembrava Da avó dele E isso passou a ser incorporado Ao universo do rock and roll Como um símbolo De demônio E tal Mas a galera do rock and roll É super tranquila Não tem perigo com isso, não, cara Então o rock and roll É o positivo, negativo Em perfeito equilíbrio Porque negar o negativo É burrice Pô, alguém me passa aí O que ele usou Porque o negócio Parece que foi bom, viu? E com o Márcio Ele, ó Cazuza Motos Qualquer semelhança É mera coincidência Vocês estão patrocinando A Noite do Rock E olha Cazuza Motos Quer dizer o quê? Que você é um amante do rock, né? Sempre Mas seu apelido é Cazuza, então Por causa do Cazuza, amigo É Não, Jô Soares Todo mundo que gostava de rock Sempre sonhou em ter uma banda de rock Já passou pela sua cabeça Ter uma banda de rock? Não Eu acho que rock e moto combina Aí eu sempre trabalhei com moto Mas banda de rock nunca Como é que funciona Cazuza Motos? Mexe com o quê? Compre e venda Com certo não Compre e venda Negocinho E aí? Mais um patrocinador aqui Da Noite do Rock E agora com ele Divaldin Da Casa de Carnes Nobre Casa de Carnes Isso Você é um cara que é amante do rock Iron Maiden Você é fanzão Já foi no Rock em Rio? Não, ainda não Eu curto mais isso aqui Olha a música que está tocando agora Casa de Carnes Nobre Casa de Carnes Carnes em geral E cortes especiais Lá nós fazemos linguiças Fazemos espetinhos Fazemos cortes especiais Cortes que você hoje vê Vê o turco fazendo Nós fazemos lá também Hoje a nossa casa de carne Veio para São Gabriel da Palha Para ser a diferença Estou aqui com o Jonathan Do restaurante Perfeito sabor Culinária da variada Tem churrasco Tem de tudo Como é que é lá? Churrasco Cardápio variado Todos os dias O que que você resolveu Apoiar o evento do rock Aqui hoje? Rock antes 80, 90 Melhor que tem Até meus filhos curtem Não tem como não Eles conhecem tudo Conhecem tudo? Conhecem tudo Agora eu vou lá no seu restaurante Passa lá O que que você me indica O prato que a galera mais gosta Churrasquinho Tem um java porco lá Costela na cerveja Muito top O pessoal procura muito Rapaz Vamos lá Restaurante o que? Perfeito sabor Fica onde? No centro de São Gabriel da Palha Anexo ao posto atual Estou aqui com a Ramírez Representando o consultório Medi Saúde Que é um dos apoiadores Deste evento aqui A Medi Saúde Ela está vindo para inovar A parte clínica médica Com várias especialidades médicas No mercado Hoje o pessoal fala Sempre fala anos 80 Anos 90 Será que o pessoal Deixou de fazer música boa Ou a mídia Que não manda para a gente Música boa Para a gente curtir rock Ah, deixaram de fazer música boa Né? Ah é, cara Que banda que te marcou Nos anos 80 e 90 Você consegue lembrar de alguma? Não, no momento não Também não peguei ela Na saia justa Vem com o namorado É meu esposo É o esposo Deixa eu falar com ele Um pouquinho rapidinho O bom é que ela está sempre saudável Né, cara? É, saúde em primeiro lugar O bom é que a namorada Já trabalha com o negócio de saúde Então pode abusar, né? Pode, exame tudo em dia Tudo em dia Se a antiga de costas Então tá bom Aí, rapaz Bate mais forte por ela É, com certeza E diz pra mim A sua paixão pelo rock Começou assim Um belo dia Você resolveu mudar Ou viu o rock Curtir Ou já veio do seu pai Da sua família Eu sempre gostei de rock Desde pequeno Como sou do Rio Vi muitas bandas lá Mas você mora aqui Ou veio de lá? Eu vim do Rio de Janeiro Mas moro aqui no Espírito Santo Há dois anos e meio Gente, vocês estão vendo? Ele fugiu do samba Do pagode Do funk E vivou rock e roll, né? Sim, também Você tá aqui com a sua esposa? Namorada Namorada Vou fazer uma perguntinha Pra ela Que as meninas do nosso canal Querem muito saber Então A pergunta que não quer calar O roqueiro É verdade que ele é bruto Ou é mentira? Ele é romântico Ah Porque todo mundo tem uma visão O roqueiro Ele é malvado Mas o seu roqueiro Ele é romântico Ou ele é bruto? Romântico Romântico Vocês estão vendo, gente? O rock não é só música É um estilo de vida Sim, na minha opinião, sim Estou aqui com a Marcela Da empresa Autoposto Chalão E Chalão Serviço Automotivo As mulheres, hoje em dia Elas estão cada vez mais preocupadas Aos veículos, né? O negócio de veículos É muito mais pra homem E você provou que Pode ser pra mulher também Com certeza Hoje a mulher tá comandando o mercado Você é uma pessoa que gosta muito de rock? Gosto Nacional Tanque Para lamas Gosto Eu amo skunk, velho Gosto Eu sou apaixonado por isso Eu acho que se eu for no show do skunk Eu vou chorar Sério? Sério, eu sou apaixonado A empresa de vocês atuam aqui em São Gabriel O Autoposto Chalão Comitivo de qualidade Shell V-Power Super promoção no momento Juntar conchinha você ganha Um fone e uma caixinha de som E temos o Chalão Serviço Automotivo Com alinhamento 3D Que é o top do momento Vai divertir bastante? Bastante Vai sair da cadeira pra dançar lá na frente na pista? Com certeza Assim que é bom Vamos continuar aqui na noite do rock Estou aqui com a Ana Paula Ela que trabalha na Vivo Uma das patrocinadoras deste evento aqui Você é uma menina que gosta muito de rock? Mais ou menos Eu tô vendo que ela gostaria de estar no baile funk uma hora dessa Mas tudo bem, né? Música antiga, né? Eu gosto Você gosta de música antiga? Você gosta de música antiga? Dinheiros Havaí Você sabe cantar uma música do Dinheiros Havaí? Não Não, não faça isso, por favor Ela que canta Representantes da Vivo Que tem vários planos pra você Você tem ideia dos planos que a Vivo oferece? Sim, a gente tem controles e pós-pagos E ainda tem desconto em aparelhos Os iPhone 11 tem lá? Tem Xiaomi Ainda não Dá pra chegar Dá pra chegar Você liga muito? Bastante Eu tenho um namorado que mora fora Então é limitado Ah, ele mora fora? Aê Bota o boi, bota o boi Bota o boi To your city Gonna play our guitars And sing you a country song Bora onde? Rio Grande do Sul Qual é o canal aqui? Qual é a rede aqui do gaúcho, né? Che, das redes aqui WhatsApp E eu falo ilimitado Pro Rio Grande do Sul Pra qualquer estado do Brasil Você pode falar com o seu crush Com o seu namorado, né? Você se vê de quanto tempo? É legal Vamos ver o que esse cara tá fazendo lá no Rio Grande do Sul Você é apreciadora de rock? Eu? É Mais ou menos Você não tem namorado que mora longe, não, né? Não, meu namorado mora aqui Mora aqui Aí não tem esse negócio de ficar ligando, 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 ligando Não, mas liga sim Porque eu não moro aqui Eu moro no patrimônio aqui perto Então liga, liga sempre E WhatsApp, mensagem? WhatsApp, mensagem, tudo isso E videoconferência? Você tem namoradinho que fica na videoconferência? Também Você faz isso? Sim, pra ver onde tá, né? Pra fiscalizar Você faz isso? Você tem crush? Tenho marido Caraca, você é casado E quem é seu marido? Ele tá em casa com meus filhos Ô, ele Tá vendo? Essa aqui é a atitude Ela deixa os filhos com o marido pra ir pra balada, né? Qualquer um consegue isso, não Casar quando? 2024 Vai morar no Rio Grande do Sul ou vai aqui mesmo? Lá Lá é frio, viu? É, né? Tomar banho vai ser difícil Ainda bem que ela já sabe Estamos aqui com o Wesley do Lava Jato Do Bocão Lava Jato é um Lava Jato Que atende todos os públicos De veículo, moto, carro Graças a Deus Agora nós estamos indo pro terceiro ano Já com muito sucesso Você é um cara roqueiro? Você não era roqueiro, não? Não, não Eu sou eclético Qualquer tipo de música Bocão Porque gosta de comer muito Falar muito Ou beijar muito Ou boca grande Rapaz É porque tem uma boca grande, né? Os amigos que deram isso aí, né? Isso é de infância mesmo Não tem jeito não Não tem jeito que você é gente boa Só me dá uma lavada de graça Pô, nós passa lá Que nós vamos combinar assim TV Megazuna Eu já acompanho há um bom tempo aí Vocês estão de parabéns Valeu, velho Muito obrigado Estamos juntos misturados Que isso Estamos juntos sempre Valeu, meu bro Hoje é dia de rock Mas também é dia de cachaça E vem aqui que eu vou te mostrar A barraquinha mais alegre Dessa vez Tudo é feliz Mais salão de cachaça Pra noite passar bem É bom você tomar um drinkzinho diferente Uma coisa pra poder alegrar a noite Pelo menos eu Pra ficar animada Eu preciso de uma coisinha É bom Sempre é bom Eu mesmo gosto de tomar A noite uma capivótica Um drinkzinho diferente Pra quem não bebe Temos o sem álcool, né? Ó, você vai contar pra mim Eu tô vendo morango Limão Gente, tem até kiwi Vocês acreditam? Essa inflação toda A gente tem kiwi aqui Tá arrasando, viu? Colheres assim A gente sabe que a gente vai pra vibe do morango, né? Porque é docinho E pros meninos? A maioria dos meninos Preferem mais é limão mesmo Seja uma caipi vodka Ou uma caipirinha Você curte vodka? Não, não muito Não muito Não muito Ah, mas curte cachaça Assim, aí vai Então toma em casa É isso aí Estou aqui com ele José Anilson Um dos patrocinadores Ele é da pizzaria capriciosa Uma das melhores pizzas Pela pizza fininha, né? É isso? Isso Massa fina Calabresa Tem o que mais? Tem Calabresa Franca Tupiri Mista Portuguesa Onde que mais sai? Mista e Franca Tupiri Que é a sensação do momento Eu só acho que na noite do rock Deveria, por obrigação Ter pizza, cara Pois é, cara Se tivesse falado A gente tira umas duas pizzas E rotear pra galera aí Mas por que você resolveu Patrocinar esse evento aqui hoje? Porque eu acho bacana É... Um evento bacana desse Na cidade, entendeu? A gente gosta de De sair Se divertir Conversar com nossos amigos É um cara romântico então, véi? Não Mais ou menos Estou a sua esposa com romantismo Como é que foi? Mais ou menos Foi um pouquinho de cada coisa Sabe por que é bom ser romântico? Porque evita do cara Lavar louça em casa Não, isso eu já não faço mesmo, né? Isso eu sou romântico mesmo Tá, certo Pizzaria Capriciosa Fica colocada aonde aqui? Localizada na Avenida Antônio José de Souza Em frente à linha Capeneus Estou aqui com a Luciane Da empresa Tutti Frutti Hering O rock é vida, né? O rock é... A gente gosta muito Curte muito o rock E eu acho que o rock É uma raiz Uma coisa boa Que a gente tem que levar pra frente Levar pros filhos Não pode deixar morrer o rock and roll, não Ele é vida Bom demais Como é que atua a empresa de vocês aqui em São Gabriel? É uma marca de qualidade Uma marca com preço muito bom Acessível E com estilo próprio Então a Hering Por só ela já fala por ela mesma A Hering é uma marca excepcional Com 180 anos de mercado Estou aqui com a Rayane Do Centro Óptico Aqui em São Gabriel da Palha É legal que a gente está apoiando o evento A divulgação da nossa empresa Entendeu? É muito importante pra gente É... Como é que vocês trabalham? Como é que vocês atuam aqui em São Gabriel? A gente trabalha com óculos de grau Óculos de sol A gente está com muita promoção também agora pro verão Bem legal Vai tomar alguma coisinha pra relaxar Com certeza Vai voltar normal? Jamais Jamais Nunca volta Qual o nome da empresa? Centro Óptico da Prelência É isso aí Vamos curtir a noite do rock Estou aqui com ela A Sheila Ela que fez participação especial aqui Uma voz marcante, né? Parece da Cassiaela, é isso? É... Dizem que parece A galera gosta Tem muitos fãs, Sheila? Oh, graças a Deus, né? Solteira casada, Sheila? Solteiríssima Isso é bom, é? Bom demais Produções e Barra do Beto organizando São duas pessoas que entendem o negócio Zéu Maravilhosa Sempre está chamando, convidando a gente Pra participar dessas festas Com essa sociedade aí com o Beto Sempre estão fazendo eventos aqui E convidando a gente pra cantar Gigi, você é do cenário do rock mesmo Ou conta de tudo? Eu toco numa banda de pop e rock, né? Eu ouço de tudo E filtro O que há de melhor em cada coisa E você é solteira, casada, namorando? Sou casada Casada? Quando você vem pros shows e tal A galera tem um assédiozinho? Não tem É mesmo? Não tem Como você tá falando aí Pra seu marido não ficar com ciúme Eu sabia que era pra isso Hoje ela vai arrasar corações ou não? É, já tô arrasando Já tá arrasando Já veio compromissada Já veio presa Você é de mineira você? Tem Você é mineira não, né? Não, não sou mineira Mas tem um jeitinho Mora? Já Há quanto tempo? Não É, tem relacionamento de 10 anos Terminei Já tô começando outro Tá tudo bem Você gosta mais da moral de pegar? Na moral Cumplicidade é bacana É Estamos aqui com os caras do evento Os guinom... De acordo com o Zéu Produções Beto Produções Aqui com eles Mas se denominam como Gnominhos da Safadeza, é isso? Gnominho da Safadeza Você entende? Eu entendo Betão aqui Metaleira Com a calça roxa da sorte É tradicional Como é que foi pra vocês Essa parceria pra fazer a noite do rock? É, a gente tá com a parceria Com eu e a Zéu aqui Já tem um bom tempo É pra trazer isso aí Pra galera aqui de São Gabriel Pra trazer diversão É uma galera legal O bar tá assim aberto pra todo mundo É rock É festa É um ambiente muito bom aqui Pai, nós somos pequenininhos Mas o rock tá lá em cima Aqui em São Gabriel É tradicional Tributo ao rock Hoje é a noite do rock Isso, toda noite tem o tributo ao rock E o dia, acho que 13 de abril Nós fizemos o tributo ao rock E hoje estamos fazendo a noite do rock Todo mundo pedindo rock, rock E tá aí Dá pra tomar uma? Lógico Casada solteira Não, casadinha Quase casadinha É? Então não pode olhar pras mulheres gostosas não Não, não Namorando Faz de conta que não tá nem vendo E aí meu Deus Finge assim Ano que vem tem mais Noite do rock? Tem, lógico A gente o ano que vem A gente vai estar preparando A gente vai estar preparando direto aí No mês, o ano todo A gente vai estar fazendo vários eventos Animada, Cleia? Muito animada, como sempre Trabalhando e curtindo? Ah, aproveitando todas A gente prender um pouquinho Pra dançar um pouquinho com eles? Lógico, né? Meu parceiro e companheira Agora só pra finalizar Dá um beijinho só pra gente Opa Erro em romantismo Caralho, eu vou chamar a mim Vou beijar também Noite do rock Uhul Alô, Pikachu 100% brasileiro Bonito, gostoso e elegante Bom, ele que tá dizendo Já tomou quantas aqui? Não, também são as quatro só Mas eu quero tomar mais Que tem Eu quero ficar bebindo nojento hoje E como se qualifica um bebim nojento? Aquele cara que bebe Até não conheceu o outro, não tem? Mas você tá conhecendo muita gente aqui? Sabe quem é? Esse aqui é o Alex Fioti, design Você tá aguentando ele ainda? Nossa, boa pergunta E a resposta é longa Pikachu, a gente quer saber Aquela morena lá da mesa Desenrolou ou não desenrolou? Não, é casamento na certa Já até comprei aliança pra ela Mentira, cadê a aliança? Tá lá guardada no cofre Quantos quilates? 22 quilates Foi cara, né? É cara uns 10, 12 mil reais mais ou menos Não dá se gostou assim Mas amor, eu quero uma aliança a 10 Tem o tamanho do ouro, entende? De acordo com o ouro vai crescendo O amor vai crescendo também, entendeu? Se a morena não te quiser Não te querer Deixa o seu merchan ali pra mulherada do Megazone Ó gente, eu preciso casar com sua família Meu telefone é 998-7-1701 I love you tonight Esse é o Pikachu Que moja do inglês Que saiu do anime É empresário E tem uma aliança de 22 quilates E tem uma aliança de um verão E tem uma aliança 3, 2, 1, GO! Ah papai, hoje foi dia de rock and roll aqui na ABB em São Gabriel da Palha. A gente apontou pra caramba. Muitos patrocinadores. Patrocinadores, patrocínio o Megazum. Pampampão, gostou do seu primeiro dia? Eu adorei, eu só tô tentando entender ainda qual o sinal ao certo. Se é assim ou se é assim. Aqui é o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é roqueiro, né? É? Então tá bom. Eu sou o Peter Parker e você é a Mary Jane. Olha, eu posso ser a Mary Jane, mas o Peter Parker é a moça, né? Bato boy, bato boy! Bato boy! O que amor? Porque você é o Homem de Ferro, amor. Eu sou o Homem de Ferro. Rapaz... Meninas, eu iludo bem, não iludo? Ela ilude bem e esse foi o dia do rock aqui em São Gabriel. E se você gostou, faz o quê, Pampam? Já deixa seu like. Compartilhe o nosso canal. Envie pelo Whatsapp, né? Para os amigos aproveitarem essa onda. Eu, Pampam Samuca Gomes, segue a gente no Instagram. Segue arroba TV Megazum e se inscreve no nosso canal. Facebook.com.br TV Megazum. No YouTube, colado e misturado. É isso aí, Zé Produções. E para do Beto, operando na alta na noite do rock. Muito obrigado pela sua audiência e valeu! É nóis, até a próxima!